Oi gente, eu sou a Marina Blanc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um mapa conceitual usando a plataforma Canva, que é muito fácil e simples de fazer, tem vários recursos legais que você pode usar e eu vou te ensinar como fazer isso de uma forma muito prática. Mas antes do vídeo de hoje, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Então vamos para o vídeo! No Canva eu vou deixar o link da plataforma para vocês poderem acessar aqui na descrição do vídeo. Lá nessa plataforma você consegue criar diversos templates de várias coisas diferentes, de post para fazer no Facebook, no Instagram, no YouTube, arte de YouTube. Você pode fazer milhares de coisas no Canva, que tem muitas opções. E eu vou te ensinar como fazer um mapa conceitual utilizando essa plataforma de uma forma simples e usando o máximo de recursos possíveis no modo gratuito. E eu tenho certeza que você vai gostar porque é muito fácil de fazer e fica muito bonito, mesmo sem você precisar pagar para usar mais recursos, porque usando o básico já consegue fazer algo muito bonito. Então eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Agora que eu já estou aqui no Canva, a gente já pode começar a construir nosso mapa conceitual e eu selecionei um modelo de miniatura de YouTube, que eu acho que ele tem um tamanho bom para a gente fazer o mapa conceitual. Tem vários modelos que você pode selecionar, mas eu escolhi o de miniatura de YouTube. Então agora é só começar a montar. Primeiro eu vou aqui no texto, eu vou adicionar um título. Posicionar direitinho e escrever o título da matéria que eu vou construir o mapa conceitual. Agora é só aumentar um pouquinho a letra e mudar a fonte. A fonte eu vou selecionar essa... Tem várias fontes boas que você pode usar, elas ficam muito lindas. Além dessas aqui que tem separadas aqui, você tem vários tipos de fontes que você pode usar diferentes, que ficam muito bonitos. Mas eu vou usar essa Nikkenly, alguma coisa assim, que eu acho ela bem bonitinha. Então agora eu vou aqui em elementos e vou escrever faixa. E vai aparecer um monte de faixas que você pode usar, algumas são pagas e outras são liberadas, mas tem muitos elementos liberados para você usar. E eu já separei uma aqui, que eu vou colocar por trás do título. Separei essa daqui, vou pôr ela por trás do título. Para ficar aparecendo a faixa assim do título. Você pode mudar as cores da faixa, eu vou mudar aqui essas bolinhas do lado. Você pode colocar a cor que você quiser. E eu vou pôr aqui as bolinhas, só vou mudar essas bolinhas do lado da faixa. Porque são essas as cores que eu vou usar em todo o mapa, verde e rosa. Agora eu vou escrever aqui setas. Se você escreve seta, aparece um monte de seta que você pode usar, você pode brincar com essas setas aqui. São muitas opções que você tem para escolher. Algumas são pagas, quando está escrito pró elas são pagas. Mas a maioria delas é liberada, então tem muita opção para você usar. Então eu já separei algumas aqui também. Vou começar usando essa aqui, rosinha que tem aqui em cima. Depois de todas essas aqui, eu vou usar essa rosinha aqui. Você pode mudar a cor do fundo também, está vendo? Você pode colocar o fundo da cor que você quiser, mas eu vou deixar ele branco mesmo. Pronto, agora eu vou adicionar uma caixa de texto aqui. Agora eu vou adicionar a caixa de texto e começar a escrever o título, o que significa o título. Enfim, vou começar a escrever, puxar setas para escrever o conteúdo. Aí aqui eu vou mudar a fonte. Eu vou colocar uma fonte diferente do título, que eu gosto muito de usar a fonte Just Another Hand, que é essa daqui. Aí é só aumentar o espaçamento. Pronto. Isso, agora ficou desse jeito. E agora eu vou colocar outra seta. Mudar a cor. Aqui dá para você inverter o sentido. E para continuar escrevendo os tópicos aqui, eu vou colocar essa seta aqui, colocar outra caixa de texto. E vou escrever Anatomia, que é o próximo título da matéria. Vou colocar a fonte Just Another Hand também, aí é só aumentar a fonte, aumentar um pouquinho o espaçamento. Isso. Agora eu vou pesquisar aqui, e vai aparecer milhares de post-its fofíssimos para você usar. Tem várias opções incríveis aqui, para essas pessoas que gostam de um post-it num resumo. E aí eu selecionei esse, que parece aquelas coisinhas de marcar a página. E agora, que eu já coloquei o título aqui, é só colocar mais uma caixa de texto e continuar escrevendo as outras coisas relacionadas à matéria. Diminuiu um pouquinho a letra. E agora eu vou pôr em tópicos, que eu acho que tópicos é uma ótima forma de organizar a matéria na mente. Fica mais fácil de entender. Fica mais fácil de entender. Pronto. Pronto. Agora, que eu já terminei aqui, eu vou aumentar um pouquinho a letra. Aí eu vou vir aqui em elementos e eu vou escrever aqui de novo setas, para achar mais setas. Eu vou pegar essa aqui que eu já separei, mudar a cor dela. E aí eu vou copiar essa caixa de texto e vou continuar escrevendo a matéria aqui. Aí eu acho que se eu subir isso aqui um pouquinho, dá para colocar isso ali embaixo. Beleza, agora eu vou colocar essas partes importantes, as partes mais importantes em negrito, para destacar. E agora eu vou copiar essa caixa de texto aqui. Agora sim eu vou escrever nesse espaço a continuação da matéria. Pronto. Agora é só terminar de fazer os últimos ajustes. Eu vou selecionar aqui o título. E vou mudar a fonte para a mesma da palavra anatomia, que é o título do que está escrito embaixo. Eu vou colocar a fonte Just Another Hand também, igualzinho a outra. É só aumentar um pouquinho a letra. Isso, agora eu vou selecionar essa palavra aqui, o galopulmonares, que ela está relacionada com a outra palavra, que está na outra caixa de texto. Então eu vou destacar essa palavra, que é como se fosse uma continuação do que está escrito aqui embaixo. Isso, agora eu vou pegar essa outra seta aqui, para colocar uma parte mais, que eu vou destacar aqui em cima, uma informação dentro de um post-it. Que é esse aqui, que eu tinha falado antes, você pesquisa Note e vai aparecer várias opções para você usar. E aí eu escolhi esse daqui, com as cores que eu estou utilizando. Mas você pode também mudar as cores, você pode escolher qualquer um deles e mudar as cores também. Então você pode selecionar um deles e colocar as mesmas cores que estiver usando. E aí eu vou colocar mais uma caixa de texto e eu vou escrever o que eu vou colocar ali dentro daquele post-it. Aí é só continuar escrevendo o que eu quero que fique ali dentro dele. Isso, depois de ter terminado os ajustes, eu vou clicar aqui em Uploads. Que eu vou baixar uma imagem para colocar aqui dentro do nosso mapa conceitual, para ficar mais completo. É só você clicar aqui, fazer o upload da imagem. E você coloca uma imagem que você quiser, qualquer. Aí eu vou colocar essa imagem do sistema respiratório que eu peguei no Google. E aí você pode colocar, mas também ali em elementos tem várias opções que você pode usar de imagens que você pode colocar. Se você pesquisar pulmão ou qualquer outra coisa, vai aparecer também. Aí eu vou colocar essa setinha para dar uma ligação, fazer os últimos ajustes e pronto. Nosso mapa conceitual ficou assim, ficou muito bonito. Não foi difícil de fazer, foi bem facinho. É só pegar a prática. Quando você pega a prática, você acha um negócio tão fácil, desenrola de uma forma tão fácil, que você vai querer fazer assim sempre. E aqui eu coloquei o título, as partes principais, o post-it com a informação e ficou bem lindo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com quem você acha que precisa dessa informação. E comenta aqui embaixo o que você achou, se você achou fácil de fazer esse mapa conceitual. Então até o próximo vídeo.